Fala Otakus, Maiko na área trazendo aqui mais um vídeo para vocês e antes de começar já peço que vocês se inscrevam no canal, perca aí apenas 2 segundos de sua vida e se inscreve. Feito isso, vamos lá. Bom, o vídeo de hoje será relacionado aos membros mais poderosos do time do Universo 7, exatamente. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso, no entanto de lá pra cá ocorreu várias mudanças, sendo assim resolvi trazer uma lista mais atual possível. Lembrando que essa é a minha opinião pessoal, cada quem tem a sua, não fique puto se eu colocar um personagem que você gosta em uma posição abaixo, já que cada pessoa tem seu ponto de vista. Então no final desse vídeo aqui, você comenta aí embaixo a sua lista dos membros mais poderosos do time do Universo 7, ok? Bom, antes de começar, recomendo que você veja a data desse vídeo aqui, já que no futuro pode ocorrer mudanças. É um personagem que pode demonstrar ser mais forte que o outro, então se ligue nisso, né? Dito isso, eu já peço o seu like aí, bora pôr a meta de 5 mil likes nesse vídeo aqui, eu sei que vocês conseguem. Sem mais conversa então, elevem seu ki e vem comigo. Na décima posição eu coloco Mestre Kami. Mestre Kami é um antigo e sábio mestre das artes marciais, e o primeiro personagem a usar o tão conhecido Kamehameha. Embora ele pareça frágil, Mestre Kami é na verdade um guerreiro poderoso. Bom, Mestre Kami possui basicamente 3 estados. Seu estado normal, onde ele fica parecido comigo, bem magro. Tem a sua forma utilizando 50% do seu poder. Nessa forma ele já fica um tanto mais forte, né? E na sua última forma, nela ele usa todo o seu poder e fica parecendo o Hulk. Sem falar que ele é um mestre, né mano? O cara é muito estrategista. Então, né? O cara merece estar na décima posição. Mestre Kami é um mestre, né? Na nona posição eu coloco o Kuririn. Kuririn é um dos mais poderosos e talentosos terráqueos. E mesmo sendo apenas um careca, ele ajudou Goku e os outros diversas vezes. Bom, Kuririn tem um poder muito alto se comparado aos demais terráqueos, sendo considerado um dos mais poderosos. Seu poder foi evoluindo cada vez mais, no entanto, decaiu um pouco por causa que ele parou de treinar. No entanto, ele voltou agora em Dragon Ball Super a praticar lutas e recuperou todo o seu poder. E claro que ele merece estar na nona posição. E aí Nada mal, e que velocidade. A verdade? Napa! Dizvi! Na oitava posição eu coloco o Tenshihan. Tenshihan é um poderoso guerreiro, um mestre das artes marciais e um dos mais poderosos terráqueos. Ele possui um poder incrível comparado aos demais terráqueos, suficiente para deter céu na sua forma semiperfeita por alguns segundos. Tanto que é dito que Tenshihan é o terráqueo mais poderoso, sendo assim o coloco na oitava posição. Na sétima posição eu coloco a número 18. A número 18 é a 18ª criação androide do Dr. Jero, designada para matar Goku. Bom, como foi visto no anime, a androide 18 possui um poder muito alto, suficiente para humilhar a Vegeta transformada em Super Saiyajin e também humilhar os outros guerreiros Z. Atualmente ela possui um poder ainda maior e obviamente ela merece estar na sétima posição. Na sexta posição eu coloco o Piccolo. Piccolo é a reencarnação Namaku Zedin e filho final de Piccolo Dai Maiô. De acordo com o grande patriarca, Piccolo, assim como Kamisama e o Piccolo do Mal, são parte do clã dragão, que são os criadores originais das esferas do dragão. Bom, Piccolo ao decorrer do anime mostrou um crescimento de poder enorme, tanto que na saga de Frieza ele pôde lutar equilibrado com a segunda forma de Frieza. No entanto, seu maior destaque foi na saga de Cell, onde ele após se juntar com Kamisama, adquiriu um poder gigantesco, suficiente para lutar com os androides e ainda poder vencê-los. E claro que Piccolo merece estar na sexta posição. Na quinta posição está o número 17. O androide 17, assim como o androide 18, é uma criação de Doutor Gero, criada com o intuito de matar Son Goku. Bom, o androide 17 demonstrou um poder enorme, creio que seria quase o mesmo da androide 18. No entanto, agora em Dragon Ball Super, o número 17 demonstrou poder suficiente para lutar contra Goku de boa. Lógico que Goku não estava usando todo o seu poder, porém ele demonstrou que nunca parou de treinar, sendo assim ficou muito mais forte. Assim então, coloco na quinta posição. Na quarta posição eu coloco Gohan. Gohan é o primeiro filho de Goku e sua esposa Chichi. Ele também é o primeiro híbrido, ou seja, meio terráqueo e meio saiyajin a aparecer no anime. Bom, Gohan, como todo mundo sabe, foi o personagem o qual demonstrou um crescimento de poder absurdo. Na saga dos Saiyajins, ele conseguiu ferir Haditz, ferir Nappa e ainda dar um soco em Vegeta. Já na saga de Frieza, ele mostrou um potencial muito bom. Suficiente para atacar Frieza na sua segunda forma e conseguir dar um soco em Frieza na sua última forma. Porém, foi na saga de Cell que o moleque saiu da jaula. Gohan adquiriu o Super Saiyajin. E se isso não bastasse, ele também adquiriu o Super Saiyajin 2. Posteriormente a isso, humilhou definitivamente o monstro Cell. Depois ainda adquiriu o Estado Místico, onde possuía um poder gigantesco. E agora em Dragon Ball Super, ele recuperou todo esse poder. Assim então, coloco na quarta posição. Finalmente, a fúria de Gohan rompeu a barreira. Na terceira posição, eu coloco Frieza. Frieza, como eu já disse várias vezes, é o maior vilão de Dragon Ball, já que ele apareceu várias vezes no anime. Inclusive agora no Torneio do Poder, tomando o lugar do gordinho Majin Buu. Ai meu Deus, que pena né? Enfim, ele possui atualmente a sua forma dourada. Que como eu já disse, rivaliza com o Super Saiyajin Blue de Goku e Vegeta. Sendo assim, coloco Frieza na terceira posição. Na segunda posição, eu coloco Vegeta. Vegeta é o príncipe da raça Saiyajin. É um personagem cheio de orgulho e nada amigável. Bom, Vegeta demonstrou um crescimento de poder muito bom. Lógico que ele nunca teve protagonismo. No entanto, não tira os méritos dele né? Já que atualmente ele possui o Super Saiyajin Blue. E como sabemos, transformado nela, Vegeta possui o poder de um deus. E um dos seus atos mais épicos em Dragon Ball Super, foi ter dado uma surra em Goku Black. E claro que coloco Vegeta na segunda posição. Na primeira posição, eu coloco Goku. Goku é o protagonista de Dragon Ball. Ele é neto de Gohan, filho de Bardock e Giner, irmão mais novo de Haditz, marido de Chichi, pai de Gohan e Goten e avô de Pan. Bom, Goku sendo o protagonista de Dragon Ball e tendo uma maior participação no anime, tem um grande poder atualmente. Ele possui várias fases como Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin Blue e no Dragon Ball GT o Super Saiyajin 4. Bom, Goku praticamente possui o mesmo poder de Vegeta. No entanto, graças a seu Kaioken e sua suposta nova transformação mostrada na abertura, ele demonstra estar um pouco acima de Vegeta. Sendo assim, eu coloco na primeira posição dos lutadores mais fortes do time do sétimo universo. Confira aí. E bom galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, bora para a meta de 4 mil likes, eu sei que vocês conseguem. Se inscreve no canal e ativa o sininho também. E nos vemos até a próxima. Fui, Otakus.